E olha lá, aquele ali, o Taquibit. O cara que acabou com a briga no dia 3 de agosto. Caô, tá falando sério? Eu não volto pro futuro nunca mais, Coedra! Quem é que te veio te fazer uma visita? E aí, tudo na paz? Quando é que foi que você ficou tão abusado, moleque? Vê se para de se achar só porque ganhou um pouquinho de atenção, seu pelaçaco. Tá me dando até vergonha. Eu passei a minha vida inteira nas sombras. É o quê? Tá doidão? Na minha vida inteira, eu nunca fui respeitado por ninguém. Você não tem a menor graça.